É, rapaz Ele disse Perdeu a primeira, perdeu a segunda Perdeu a terceira Aí na quarta ele disse Não, a última revanche, tá Porque agora eu vou ganhar Aí, realmente o jogo Dez gols Dez gols Peraí, você quer dizer alguma coisa? Vamos jogar Olha aí, galera Olha aí, galera 9x1 E ele não tá com qualquer time não A seleção clássica Aquela seleção apelando Tá ligado? Zico, Rivelino, Pelé Koeman, o que mais? Aquele cara da Holanda Beckenbauer É assim Tostão Tal Rogelilar Rádio Tome, tome Foi um gol pra cada jogador dele Foi, não foi? Foi, aí Novia Novia Tome, ropa Tome Amor E aí E aí E aí E aí Obrigado.